E aí, hoje é 17 de outubro de 2019 e acordei um pouco cedo hoje, são menos de 6 horas, são 5h45 e hoje é a minha primeira tentativa de pegar carona pra viajar pra outra cidade. Tô tentando ir em Imperatriz buscar meu passaporte. Espero que eu consiga alguma carona, me desejem sorte. Cara, eu sou doido, eu poderia ter pagado pela passagem, mas o problema é que eu não quis pagar pela passagem. E acordei cedo, quase não dormi direito. Outra coisa, ainda não tomei café, então tô com fome. Tô andando um pouco pra poder chegar na BR, na Rodovia Federal, pra ver se eu encontro alguma carona. São até Imperatriz, saindo de Garajaú, são 3h de viagem, em torno de 250km. Vamos ver o que vai dar. Não conheço ninguém que já tenha pedido carona aqui em Garajaú, ou que tenha dado carona pra outra pessoa. Então, eu imagino que vai ser um pouco difícil, mas espero que não seja impossível. Então, a pessoa que me der carona tem que ser um pouco mais doida do que eu. Eu tô aqui no ponto esperando a carona, mas até agora não parou nenhum carro, e já se passaram vários carros. E aqui, tô na BR, na Rodovia Federal, não tem muita coisa pra ver aqui. Apenas um pouco de mato, quer dizer, muito mato. E é isso aí. Minha primeira tentativa é de pegar carona pra viajar pra outra cidade, e é desanimador. Até agora eu não consegui carona, mas uma moça passou aqui e me deu 10 reais pra eu tentar pagar uma passagem. E ainda faltam... tenho 35 agora, faltam 10 reais para a primeira passagem. Beleza brasileira, não te esqueço jamais. Bonito. Estou morrendo de saudade, vontade de confundir te ver. Sabia que esse negócio, a estrada ser completa por árvore, assim, é... é errado. Eu cheguei em Porto Franco, peguei uma carona em um caminhão, percorri muitos quilômetros, eu ainda não sei, vou dar uma olhada no mapa depois. Foi uma boa experiência. Eu aqui de novo, estou em Porto Franco, pedindo mais uma carona para Imperatriz Maranhão. Estou aqui perto da Polícia Rodoviária Federal e espero conseguir uma carona agora. Já estou na terceira carona, peguei uma carona de moto com um cara lá atrás. Ele me trouxe aqui até a metade da cidade, estou no centro da cidade agora. Tenho que percorrer um pouco mais para pegar, tentar pegar mais um carro ou alguma coisa que me leve de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.